Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na semana com as principais decisões do STF nos últimos dias. No episódio de hoje a gente vai falar que o plenário do Supremo confirmou que a separação judicial não é pré-requisito para a realização do divórcio. A gente também vai falar do início do julgamento da regulamentação da licença paternidade e também das discussões envolvendo a correção do FGTS. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça e junto com o Mauro vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais, não é isso, Maurinho? É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF e junto com o Ale vou contar como foi essa semana aqui na Corte. É isso aí, então vamos direto para o nosso plenário físico, muita decisão essa semana. Vamos começar por esse caso que o plenário confirmou, na verdade, que a exigência de separação judicial não é pré-requisito para o divórcio. O que estava em discussão? Acho bom a gente lembrar isso, né? Estava em discussão se após a emenda constitucional de 2010 o casal que quer se divorciar precisa antes ficar separado por um tempo, porque tinha isso. E também se a nova redação dada pela Constituição, nessa redação a separação judicial continua possível. Não é isso, Mauro? É isso que os ministros discutiram. É isso. A Constituição Federal de 88, na sua redação original, o que ela dizia? No parágrafo 6 do artigo 226, que é o que está em discussão, dizia O casamento civil pode ser dissolvido após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de dois anos. Aí veio a emenda 66 de 2010 alterando esse parágrafo para dizer O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Essa é a nova redação desse parágrafo. E aí a discussão, então, principal era, primeiro, confirmar isso, se a separação judicial, ou a separação de fato como estava no dispositivo, se elas continuam servindo, valendo como pré-requisitos, ou se o casal querendo se divorciar, parte direto para o divórcio, independente de tempo, de prazo, separação de fato, separação judicial. E a segunda discussão, isso eles confirmaram. Ok. Ou seja, o divórcio direto. O casal quer se divorciar, vai direto a buscar o divórcio sem necessidade de passar por essa fase. Tinha um prazo, né? Antigamente era de dois anos. Isso, aqui falava um ano de separação judicial, por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de dois anos. As pessoas tinham que esperar esses prazos, era um requisito para você chegar ao divórcio. A emenda 66 trouxe, não, o casamento pode ser dissolvido por meio do divórcio. Ok. O Código Civil tem a previsão da separação judicial. Então, na discussão também estava, ao tirar da Constituição esse ponto, esse requisito da separação judicial, a separação judicial continua existindo autonomamente ou ela deixa de existir? A discussão também se baseou e, na verdade, foi até mais difícil isso, porque confirmada a emenda constitucional, 66, divórcio direto, não precisa do requisito da separação judicial, eles entenderam que a ideia é não, não precisa mais, não existe mais separação judicial, não há mais porquê existir a separação judicial autonomamente. O que existe é divórcio. O casal, quando quer se separar, parte direto para divórcio, sem haver isso, né? A ministra Carmen Lúcia usou uma expressão que eu achei muito interessante, que ela fala que não é o direito, que não é a vida que tem que se amoldar o direito, é o direito que tem que se amoldando a vida. A vida foi mudando, a dinâmica da sociedade foi mudando de anos, né, de décadas atrás, como eram as separações para agora. Então, assim, o direito foi se adaptando a isso, está se adaptando e colocou, não, o fim de um relacionamento, a dissolvição de um matrimônio se dá pelo divórcio sem passar por outras fases e sem existir mais essas outras fases. Então, segundo essa decisão, o Estado civil das pessoas que agora, hoje, estão separadas por decisão judicial ou por escritura pública, então permanece o mesmo. Isso não muda. E não alterado. Isso, para trás não muda. Quem tem separação judicial continua separado judicialmente, eventualmente pode vir a solicitar divórcio, né? Tanto extrajudicialmente ou judicialmente, se for o caso de uma questão litigiosa ou não, mas pode pedir o divórcio, mas a sua situação permanece igual. Tá, e você falou agora há pouco da fala da ministra Carmen Lúcia, Aliás, essa discussão rendeu falas muito interessantes, inclusive eu separei um trechinho aqui da fala do ministro Edson Fachin, que eu acho que resume bem um pouquinho do entendimento dos ministros nesse julgamento. Vamos ver. Casar é um ato de liberdade, é uma escolha, é um ato que constitui uma comunhão de vida. Manter-se casado também é de ser um ato de liberdade. Por isso que divorciar-se é um direito potestativo. Por isso que é o exercício de uma comunhão de vida. E esse exercício de comunhão de vida é que dá sentido maior à noção de família, que é a noção do afeto que sustenta a comunhão de vida. Bom, né? É isso, é isso. Resumiu. Resumiu bem. E como a vida tem se mostrado, tem evoluído, né? É uma escolha casar-se, é uma escolha separar-se, é a liberdade. Isso não existia, não era assim que a sociedade via essa situação, com a evolução, com o passar do tempo, com o dinamismo da vida. Hoje em dia se tem essa compreensão de que é uma escolha casar e é uma escolha separar. Antes não era. Antes casou, tinha aquela coisa do juntos para sempre, para chegar num desquite, numa separação, era toda uma briga. Acabou. A vida chegou num ponto em que o direito se amoldou a vida real para dizer, não, casar é uma escolha. separar-se, é uma escolha. E aí está a decisão nesse sentido. Perfeito, perfeito. Mauro, vamos para o outro processo que o Supremo começou a julgar a regulamentação da licença-paternidade. Uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não é isso? Foi a proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, argumentando que, apesar da Constituição de 88 ter previsto o direito real, a licença-paternidade, essa medida nunca foi, de fato, regulamentada por lei, né? Isso. Chegou aqui, por omissão do Congresso, veio para o judiciário. Isso, essa ação, exatamente o nome dela fala, é uma inconstitucionalidade por omissão, por falta de ação. O Congresso tinha que legislar em determinado tema e não legislou, né? Então, aí é uma omissão. No caso aqui, a Constituição, no artigo 7º lá, diz que direitos do trabalhador urbano e rural, licença-paternidade definida em lei. Ou seja, a Constituição mandava fazer uma lei. O ato das disposições constitucionais transitórias, que regulamentou esse período quando foi editada a Constituição de 88, casos que precisavam de legislação posterior, enquanto não houvesse a legislação, que este caso dizia, até que a lei venha disciplinar esse disposto, essa licença-paternidade, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. Ok. Enquanto a lei não vier. É o que diz o ato das disposições constitucionais transitórias. Essa lei até hoje não veio. São 30, 35 anos que a Constituição foi promulgada e essa lei até hoje não veio. Então, a discussão chega no Supremo para discutir isso, né? Qual é o tempo de licença-paternidade? O Congresso não legislou até hoje, ele está sendo omisso. É uma inconstitucionalidade. E é uma ação que chegou primeiro no plenário virtual, não é isso? Depois foi destacada pelo presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, e foi parar então no plenário presencial, físico. Isso, começou no virtual. A gente já tinha oito votos reconhecendo que há omissão. Oito ministros já reconheceram que há uma omissão realmente, que há uma necessidade de regulamentação, que o Congresso tem que editar uma lei respeitando o que diz a Constituição. Mas o resultado prático dessa declaração de omissão do Congresso, dessa inconstitucionalidade por omissão, haviam algumas divergências. Alguns davam um prazo para o Congresso editar uma norma sobre o tema e, a partir daí, valeria um período de licença-paternidade igual à licença-maternidade. Outros já aplicavam o mesmo tempo de licença-maternidade até que o Congresso venha a legislar. Outro só dava o tempo para o Congresso legislar e não tratava... Confuso, né? Estava ainda, assim, essa questão dessa modulação, vamos dizer assim, de quanto tempo o Congresso vai ter para legislar e o que acontece até lá. Permanece os cinco dias, vai para 180, vai para 120. E aí o ministro, então, Barroso, decidiu trazer o caso, pediu destaque, trazer o caso para discussão no plenário presencial, para que, então, se possa discutir. E aí, inclusive, como já havia esses oito posicionamentos a favor da omissão, declarando a omissão, a gente sabe que quando é um pedido destaque, o julgamento volta para o zero, permanecem os votos dos ministros que se aposentaram. No caso, então, esses não podem mudar. Os ministros votam novamente. Votam novamente, mas a ideia que se tem é que os votos permaneçam. Se não tenham as posições. A menos que venha algum argumento novo, alguma coisa muito diferente. Não sei se é o caso aqui, então, a ideia mesmo é discutir. Tá, entendemos que é a omissão, então vamos discutir o que acontece daqui para frente. Como é que vai ficar a licença paternidade. Então, o caso foi chamado no plenário. Foram ouvidas as sustentações orais. Esse é mais um daqueles casos que vai ser dividido, né? O julgamento. Então, agora se ouviu as sustentações e aí daqui a um tempo o ministro chama de novo aí só para a parte da votação. Tá, então a gente nessa sessão agora, dessa semana, ouviu manifestações de interessados da PGR defendendo, ou na verdade todas foram defendendo que há uma omissão, né? E defendendo que é preciso realmente regulamentar essa questão. Então, vamos aguardar esse aí. Agora vamos falar de FGTS, né, Maurinho? Que é outro assunto também de interesse muito grande. O Supremo começou a julgar a ação que questiona a aplicação da famosa TR, a taxa referencial na correção do saldo das contas vinculadas ao FGTS. E já são três votos na casa para que a correção seja feita pela poupança, mas a partir de 2025. Jogamento suspenso, não é isso? Isso, isso. Essa ação aqui é do Partido Solidariedade. Questionando o quê? A remuneração da conta de FGTS é feita atualmente pela TR, e mais 3% de juros ao ano, né? Essa taxa, o Solidariedade diz, é sempre inferior à inflação. Então, o trabalhador está sendo... Sempre prejudicado. Sempre perdendo, né? Para a inflação, está perdendo o seu recurso, né? O poder de compra, né? Isso, o poder daquele valor que está na FGTS, que é uma poupança forçada, né? Que ele está... Que faz-se pelo trabalhador. Ele não pode retirar aquilo em qualquer momento, só pode retirar e terminar as homens. Então, ela é meio forçada. Mas o dinheiro não está evoluindo conforme a inflação, na verdade. Então, o julgamento começou em abril de 2023. Agora, esse ano, o relator é o ministro, Luiz Roberto Barroso. E, então, ele já votou e a solução que ele deu para que não haja perda inflacionária é que a correção do FGTS tem que ser, no mínimo, igual ao que rende a poupança. Pois é, e ao defender essa remuneração pela poupança, o presidente também estabeleceu regras, exatamente isso que você falou, para não impactar as contas públicas. Separei um trechinho, vamos ouvir? Vamos lá. Em relação aos depósitos já existentes, a regra que eu estou propondo é a distribuição da totalidade do resultado do fundo de garantia pelos correntistas. Ou seja, isso que o governo vem fazendo desde 2017, por liberalidade, passa a ser obrigatório. Tem que distribuir o resultado. E, com isso, não se produz nenhum impacto fiscal. Se houver resultado, melhor se distribui mais. Se houver resultado menos bom, se distribui menos. E, a partir de 2025, portanto, saltando o primeiro ano do arcabouço fiscal, porque não previu essa despesa, a partir de 2025, os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança. Então, já são três votos seguindo essa linha de entendimento do ministro Barroso, não é, Mauro? Isso. O julgamento tinha começado com o voto do ministro Barroso anteriormente. Luiz Roberto Barroso votou nesse sentido, de que essa correção deve ser, pelo menos, igual à da poupança. O ministro André Mendonça acompanhou na ocasião. E aí, o ministro Nunes Marques pediu vista do processo. Agora, volta com o voto vista do ministro Nunes Marques. Mas, o ministro Barroso, então, pede a palavra para... Primeiro, ele comenta que houve um pedido de adiamento, até, feito por membros do governo, uma reunião que ele teve, de que o caso fosse adiado, fosse julgado mais para frente. E aí, ele entendeu que não é o caso de adiar, porque o momento do Brasil... Outros adiamentos aconteceram em momentos que se dizia que estavam em crise o país, uma coisa mais complicada. Ele disse que agora o momento não é tão ruim, né? Então, o emprego está numa taxa boa, o Brasil não está em recessão nem nada. Então, é um momento bom. E ele disse que para o judiciário é muito importante, porque a SEF até aportou nos autos a informação de que são milhares de casos tramitando na justiça discutindo essa questão. estão chegando e estão chegando cada vez mais casos, mais casos. Então, até para sanear o judiciário, para limpar essa área... Vamos pacificar... Vamos pacificar isso e passar um rodo e limpar essa coisa, porque tem muito processo, né? Então, ele falou, não, é a hora de decidir isso, né? E aí, então, ele mantém o voto, explica que ele mantém o voto, né? O mínimo é igual à poupança, mas aí ele traz das reuniões que ele teve, de informações que vieram de quando começou o julgamento em abril para cá, mudanças aconteceram, inclusive o arca-bolso fiscal aprovado, né? Substituindo aquela coisa do teto de gastos que o governo pode ter. Então, para não causar impacto no orçamento do ano que vem, 2024... Ele pulou, 2024... Ele deu essa explicação. 2023 agora, né? O exercício de 2023 e 2024 vai continuar os 3%, mas a TR mais os 3% de juros ao ano, e vão ser distribuídos todos os lucros, 100%, porque parece que foi 99% que tinha sido distribuído agora o valor do exercício de 2022, falando agora os 100% de lucros vai ser distribuído, e os cotistas, entre todo mundo, exatamente para que em 2024, quando começa a valer esse arca-bolso, não haja essa pressão, não haja... O governo não tem que aportar valores que não estão orçados ainda, mas para 2025, sim. A partir de 2025, começa a ser valor mínimo igual ao da poupança, porque aí o governo vai ter em 2025 a tempo para fazer o orçamento já para 2025, pensando nesse valor e como é que tem que acrescentar esse valor. O ministro Nunes Marques, então, acompanha. O ministro André Mendonça acompanha essa modulação apresentada pelo ministro Barroso, o ministro Nunes Marques também acompanha, e aí tivemos, então, o pedido de vista. Do ministro Cristiano Zanin, e que, na verdade, ele tem 90 dias para devolver o caso para o plenário. Isso, o regimento 58, a resolução 58, que mudou 90 dias para ele devolver o caso para a continuidade de julgamento. É isso, vamos para o próximo. Ficou definido que as decisões de juizados especiais podem, sim, ser anuladas se houver conflito com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Já começo dizendo que é um julgamento complicadinho, que a gente tem que esmiuçar aí para todo mundo poder entender. Primeiro, começar a questão dos juizados especiais. Tem um trâmite próprio dos casos. Isso, é um caso muito processual, muito voltado para quem já conhece o direito, principalmente, mas até para a pessoa que ajuizou ações na justiça especial, ele entender que o que rege a justiça, os juizados especiais, para ela ser mais ágil, ela é mais rápida, ela é mais ágil. Às vezes, se você age sem advogado, então, decisões mais rápidas, é tudo muito simplificado. Valores mais baixos, causas menos complexas, ela tem toda uma fundamentação. E uma das coisas previstas na norma, na composição do juizado especial, é que não cabe a ação recisória. A gente já comentou várias vezes com a gente aqui como é que é para você recendir, revisar uma decisão que já está concluída, definitiva, chamada com trânsito e julgado, não cabe. É uma das regulamentações, das peculiaridades desse juizado especial. Mas o que o Supremo, então, vem dizer é o seguinte, realmente não cabe, ok. Agora, se a decisão no juizado que precisa for tomada com base em um argumento inconstitucional, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, aí sim cabe a revisão. Esse caso é interessante, o Supremo lançou, com a chegada da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, o Informação à Sociedade, está disponível no nosso site, bem na página principal, são resumos dos processos que estão sendo julgados nos plenários, virtual e no físico, dos casos importantes, casos que têm decisões, e aí eles estão explicando de uma forma muito mais simples, uma linguagem acessível, didática, exatamente. E ali tem quem é o relator, quem foi o voto que prevaleceu, a tese que estava em discussão, dá uma explicada no caso, esse aqui, por exemplo, está lá e fala que uma pensionista obteve um juizado especial, decisão favorável, aumento do seu benefício, ele explica o caso que está em jogo, o que está sendo discutido, nessa linguagem acessível, simples. Esse é um caso que vale a pena, especialmente esse. Esse que era um caso que a gente quando ouviu na hora, ficou um pouco confuso com as terminologias, com os famosos juridiquês, que a gente já acaba entendendo. Quando você vai para essa peça, a gente tem matéria no site que divulga o que acontece também no plenário, que a gente já usa uma linguagem jornalística mais acessível, e aí vem essa informação também, bem pontual com esses temas, aonde aconteceu, com a data do julgamento, se é plenário físico ou virtual, quem é o relator, qual foi o voto que prevaleceu, o que está em julgamento. Então, para as pessoas entenderem, esse caso ficou muito bom, muito bem explicado nessa informação da sociedade. Então, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais o julgamento, entender o que está sendo julgado aqui, é um recurso bem interessante que está disponível no site do Supremo. Pois é, agora, acho interessante a gente dizer que o entendimento, ele tem repercussão geral, esse que a gente acabou de falar, e que vai servir de parâmetro para mais de 2.500 casos que tramitam em outras instâncias. É famoso, vai dar uma limpada também, pacifica o entendimento e resolve para baixo. Você vê que é um julgamento que a gente, na hora, parece que não entendeu muito bem, vamos escutar de novo, vamos tentar entender. E você vê a importância que ele tem, o número de casos que está sobrestado, que está suspenso, que está parado, aguardando essa decisão, já é grande. Muita gente tem processo nos juizados especiais, muita coisa tramita lá, é um juizado que funciona, funciona bem para a sociedade, e a decisão sobre o juizado especial sempre tem essa repercussão maior. Agora vamos falar de, encerramos aqui a questão do plenário, vamos passar para uma decisão da primeira turma, que diz que acordo de não persecução penal deve ser requerido antes da sentença, uma medida que vale para ações penais iniciadas antes do pacote anticrime 2019, agora é uma decisão que vale para as ações da primeira turma, é isso? Isso, ela tem um limite temporal, ou seja, processos que já estavam ocorrendo, quando o pacote anticrime, essa lei foi, entrou em vigor, então já existia a lei, o processo já corria quando entrou em vigor essa lei que prevê, entre outras coisas, essa possibilidade de um acordo de não persecução penal em determinados casos, menos, casos menos potencial lesivo, o tamanho da pena, não pode ser superior a um determinado prazo. Para evitar que se inicie também um processo judicial. Exatamente, isso aí mais uma coisa para você limpar o judiciário de casos que às vezes estão menos importantes e podem ser resolvidos. Há um tipo de sanção que não é mais a prisão, diferente da prisão, há um tipo de sanção que a pessoa vai, esse acordo, ela vai ter que cumprir determinadas medidas que são definidas pelo Ministério Público, que é um acordo entre o Ministério Público e o réu no caso, que assume a sua responsabilidade no caso que está começando a ser investigado, e aí suspensa a perseguição penal, o processo. É menos um processo tramitando no judiciário brasileiro. Muitos processos que tramitam são de penas baixas, de menor potencial lesivo, então tem esse interesse. Hoje em dia, então, a lei já está em vigor, a pessoa tem o direito de se manifestar a réu num processo penal, se manifestar dizendo que quer fazer um acordo de uma perseguição penal. E os casos que estavam tramitando, quando a lei entrou em vigor, muita gente não pediu, o caso já estava mais avançado, menos avançado, e aí tinha que dar um entendimento de até que momento se pode pedir. Nesse caso aqui, o ministro relator é o ministro Alexandre de Moraes, ele negou o pedido porque o pedido tinha sido feito depois de sentença, já solicitado pela defesa após a condenação em segunda instância. Aí o ministro entendeu que não, na verdade, isso aqui, a perseguição penal toda já aconteceu. o acordo é para não haver a perseguição penal, não haver o processo penal. Já aconteceu todo o processo. É um desvio de finalidade ali na prática. Exatamente, aí já não seria, seria uma substituição de pena, é uma coisa diferente. E aí, então, houve um agravo e o ministro trouxe para o plenário da turma para que os ministros decidissem o que acontece, então, nesses casos que estavam tramitando quando a lei entrou em vigor, ou seja, não tiveram tempo de começar um processo e já ter essa possibilidade, saber da possibilidade, e aí os ministros entenderam de dar uma segurança jurídica ao menos nos processos da primeira turma. Como você bem ressaltou ali, vale só para a primeira turma. O tema está para ser julgado pelo plenário maior, pelo plenário do Supremo. Enquanto isso não é julgado pelo plenário, não há um entendimento da corte, para que não se suspendam processos penais, o ministro Alexandre fala que é complicado você suspender um processo penal. Se evita suspender porque a pessoa pode ficar presa mais tempo do que devia por um processo que não cabe ou a pessoa prescreve alguma coisa, pode acontecer tanta coisa, você está lidando com a liberdade das pessoas. Então, para evitar que se suspendam processos, os ministros entendendo que para os processos penais que tramitavam na justiça, quando a lei entrou em vigor, o que é possível, pode-se pedir, pode-se demonstrar o interesse pelo acordo de não perseguição penal até a sentença. Ou seja, enquanto tramita a ação penal, a perseguição penal estiver tramitando até ali, no primeiro momento que a defesa for se manifestar perante o juiz. Depois de provatada a sentença, não vale mais para esses casos. Então, os casos que tramitavam, as pessoas ainda, se não tiver a sentença, ainda pode pedir. Todos os ministros da primeira turma vão agir assim. Então, é uma certa segurança jurídica que o colegiado menor, como ele chama, o colegiado da turma, preferiu dar para os casos que tramitam ali. quando o plenário maior decidir, quando o plenário completo decidir como o Supremo vai tratar essa questão, todos os ministros passarão a aplicar isso. Enquanto isso não acontece, pelo menos a pessoa sabe que na primeira turma o processo dela vai ter esse fim. Os ministros todos concordaram em adotar esse posicionamento a partir de agora. Certo. E o que a gente pode esperar, Maurinho, para semana que vem aqui no Supremo? Semana que vem eles vão chamar o ministro, inclusive indicou no final da sessão da quinta-feira, processo bem interessante que discute se decisões definitivas em casos que envolvem tributos que são recolhidos de forma continuada, no caso aqui é a SSLL, elas perdem efeito se vier uma decisão posterior do Supremo no sentido contrário do que foi decidido anteriormente. A gente falou dessa decisão aqui no podcast, isso, né? E aí eles estão julgando embargos, são vários embargos de declaração que tratam desse tema. Então, esse está na pauta da quinta-feira, não é isso, Alê? Quinta, porque quarta é feriado. Isso, é a única sessão que vamos ter. Esse é o tema de destaque. Tá certo, vamos aguardar. Encerramos por hoje? Isso. Ótimo. Para você, muito obrigada pela companhia, espero que você continue assistindo a gente no Spotify e no canal do STF no YouTube. Já o áudio está disponível em várias plataformas, como por exemplo, a Apple Podcasts. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, até. Até.